Mais uma reação no seu canal, no meu canal, no seu canal, deixe o like no seu like E hoje é Johnny Joistaz, Jojo Bizarre Adverso e Tanks do Merck Vamo lá, 3, 1 e play Vindo do meu pai Você é até bom Mas seu irmão é mais Andava tão sozinho Vou parar a vida de ter Porque ele passa no caminho Meu irmão morre no astete Caraca, olha isso Caraca, olha isso Caraca, a música tá muito bom Caraca, é muito foda Mano, eu nunca assisti Jojo Mas só de ver rap desse personagem Dá uma vontade de assistir Mano Diego Bredno. Fã de Valentim. Mano, essa edição aí de Jojo, velho É muito foda, velho Mano, mas não entendo Por que o Jojo usou batom, velho? Eu nunca entendi, por que o Jojo usou batom? E por que alguns pais estão afeminados? Eu nunca entendi isso Caraca, velho É muito foda, velho Caraca, as vozes Caraca, é muito foda, velho Caraca, é muito foda O Marquinhos arrasou nesse rap, velho Muito foda Caraca, é muito foda Mano, o Marquinhos arrasou nesse rap, não tenho o que dizer Ficou muito foda Então, esse é o vídeo Pra ter um gostar, gostar Deixa o like, se inscreve no canal Compartilha o vídeo aqui Ativa o sininho E aceita todas as notificações Fui, tchau